Vamos para a última quase análise da primeira temporada de 100% Ômega. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo. Eu já vou começar esse vídeo 100% puto. E por que vocês me perguntam? Porque esse é o episódio final que fecharia a primeira temporada. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu gosto de trazer o melhor que posso, mas... Simplesmente eu não achei o episódio 51 do Ômega em boa qualidade em lugar nenhum. E olha que eu vasculhei o Google de cabo a rabo. Baixei 20 torrents diferentes e todos, por alguma razão, tinham o episódio 51 todo bugado. Então, gente, infelizmente eu vou ter que trazer pra vocês um vídeo com qualidade ruim e imagens ruins. Eu sinto muito, mas foi o que deu pra fazer. O episódio começa com o Koga entrando nas trevas. E eu já começo corrigindo uma informação do vídeo anterior. No último episódio, eu disse que Koga foi pras trevas porque ele era o único em condições pra isso. O que não deixa de ser verdade. Porém, ele foi especificamente porque, por acaso, ele era o único que as trevas de Apso não afetavam. Por Koga ser alguém que absorveu o cosmo das trevas, ele era imune à marca das trevas. Por essa razão, Apso nem tenta aplicar a marca nele. Enfim, Apso se apresenta como aquele que governa a criação e a destruição das coisas. O deus das trevas. E vamos lá para a mitologia babilônica. Realmente, Apso é um dos deuses da criação. Bom, na mitologia babilônica, tanto ele quanto Tiamat são os dois deuses da criação que deram origem a tudo que existe. Incluindo os deuses. Apso é o deus das águas doces. Enquanto Tiamat seria a deusa das águas salgadas. Ambos são os deuses das águas primordiais que deram origem a tudo. E bem, a água é vista em diversas religiões e mitos como um elemento do caos. Um elemento antes da criação. Então, por equivalência, Apso e Tiamat seriam um tipo de divindade igual ao caos da mitologia grega. Tanto na função de divindade primária, quanto como os primeiros genitores. Agora, não tem nada na mitologia babilônica que ligue diretamente Apso à função de deus das trevas. Então, o que eu pensei foi, como Apso é o deus primordial criador de tudo, envolvido em um elemento que simboliza o caos, talvez as trevas aqui sejam a representação de tudo antes da criação, podendo assim dar o cargo de deus das trevas a Apso. E sabem um detalhe legal? Dentro dessa dimensão de trevas, sempre vocês vão ver água ao redor. Que é claro, uma referência direta ao deus Apso original. Só que ele nunca teve o título de deus da destruição. Esse cargo não é dele. Agora, vamos à aparência de Apso. Ele é o primeiro deus primordial que vimos em CDZ. Ele possui uma forma humanoide, mas não um aspecto humano em si. Eu não sei dizer se isso no corpo dele faz parte dele mesmo, ou seria um tipo de armadura à parte. Infelizmente, essa informação não foi passada. O que me deixou curioso são esses animais em suas ombreiras. Um pássaro e uma espécie de touro, eu acho. Bem, Apso em si não tem nenhuma descrição desses animais o representando. Porém, o neto de Apso, o deus Enki, possui. O acompanhando, temos o pássaro Indugude e em seus pés, o Ibex. Esse animal aqui. Na mitologia babilônica, o deus Enki destronaria Apso e teria basicamente roubado suas atribuições. Como ser o deus das águas doces e etc. Aí eu não entendi se os roteiristas do Ômega meio que confundiram essas duas divindades ou seja lá o que foi. E pra finalizar, o Apso tem peitos. Tipo, por ele ser primordial, podíamos dizer que ele não teria sexo definido, assim como o caos primordial. Porém, não. Apso é dito com todas as letras ser uma entidade masculina. Isso me fez criar uma teoria. Provavelmente fundiram Apso e Tiamat em só uma entidade. E fizeram então esse Apso do Ômega. Isso explicaria os seios. E uma boa base dessa teoria é que na mitologia babilônica, a Tiamat é dita ser a mãe dos elementos. E vocês lembram que foi o Apso que trouxe os elementos pro cosmo? Pois é, então. Apso pergunta por Atena. E Apso diz que em breve a Atena desaparecerá em meio da sua escuridão. Apso fica pistola e o golpeia, porém é repelido facilmente. Apso começa uma onda de golpes que vão quebrando facilmente a armadura de Sagitário. O Deus das Trevas o captura com uma espécie de tentáculos das trevas e força o Kouga a queimar o cosmo das trevas. Isso é curioso, pois Apso não está mais dentro do Kouga. E mesmo assim, o Kouga ainda pode queimar o cosmo das trevas. Eu ainda vou comentar isso mais pra frente e dizer como o roteiro vacilou com essa informação. Nessa cena, vemos que a dimensão de escuridão que Apso criou é maior até mesmo que o planeta Marte. Ô louco! Kouga não se rende às trevas e queima seu cosmo da luz. Ele dá aquele discurso que Saori não desistiu dele mesmo tendo as trevas dentro de si. E o ensinou a nunca se deixar levar pelas trevas e trilhar o caminho da luz. Ai ai. Luz e trevas sendo tratados de forma tão pífia. Do nada, Apso desaparece e Kouga força uma parede de trevas para passar pro outro lado. Lá, ele encontra Saori que estava com outra roupa? Gente, Saori não estava com essa cintura e gargantilha de ouro. O que aconteceu aqui? Apso botou isso nela porque sim? Apso diz uma coisa interessante, falando que Atena é a última dos deuses que tomou o mundo que ela criou. Bem, se ela é a última, então ele não está falando dos deuses do Olimpo. Como eu falei anteriormente, na mitologia babilônica, o deus Enki, juntamente com outros deuses mais jovens, destronaram Apso e tomaram seu lugar. Então, assim como acontece no filme Os Guerreiros do Armageddon, que Atena é uma das entidades junto do anjo Gabriel e Maristen, a lutar contra o Lúcifer, nessa adaptação, Atena pode ser uma das deuses que destronou Apso, e talvez selou ele naquele meteoro de trevas. Apso começa uma onda de ataques no Kouga, e é engraçado que sempre quando ele ataca, ele desaparece. A gente só vê as rajadas brotando do nada, e... A luz não pode brilhar dentro das trevas. Olha, fisicamente isso está errado, já que até a menor das luzes pode iluminar toda uma escuridão. Apso começa a dar umas rajadinhas superficiais de escuridão, sendo que ele podia fazer igual ao amor e fazer um baita buraco na Saori. É... não do jeito que vocês estão imaginando, seus pervertidos. Kouga atacar Apso de novo, mas como ele fez um discurso, agora ele consegue o ferir. Eles ainda acreditaram em mim e me pediram pra salvar Atena e proteger a luz. Apso bolado pega e queima o braço do Kouga, e por essa visão ele está praticamente só o osso. Kouga começa a dizer que aquela dor não era nada comparada à dor que ele teve ao ferir os seus amigos. Kouga queima sua luz, o que permite seus amigos verem mesmo dentro daquela escuridão. Todos começam a queimar seus cosmos e enviam os mesmos até Kouga. Todos os cosmos se juntam no braço de Kouga e curam ele. Eu acho... acho que foi isso que aconteceu. Kouga lança seus meteoros, atingindo Apso, quebrando todo lugar praticamente e salvando a Saori. Kouga empurra a Saori para fora das trevas e... Oh louco, que cena foda! O único ruim desse confronto é que Apso luta todo deformado. Eu tento passar pano dizendo, ah, ele é um deus sem forma, por isso ele se distorce. Mas sabemos bem que isso é só pra economizar animação. Kouga e Apso disputam um soco e quando Kouga estava prestes a ser finalizado, o báculo de Arya aparece. E faz uma luz cobrir todo lugar. Batalha de storyboards... Enfim, Kouga finaliza Apso destruindo para sempre. Kouga fica flutuando em algum lugar cheio de luz. E nessa hora aparece o espírito de Arya agradecendo a Kouga por ter salvado o mundo. Kouga abraça a Arya enquanto ela vai desaparecendo. E nesse momento começa a chover gotas de luz que vão curando todas as pessoas da Terra com a marca das trevas. Ma-ma-peraí, aquilo preto no rosto de Marte era uma marca das trevas? Eu pensei que era só o rosto dele queimado. Mas peraí, mano, como assim o rosto dele estava com a marca das trevas? Isso não fez o menor sentido, ele estaria se nerfando. Ué, Kouga aparece na Terra e assim o episódio acaba. Agora, como o cosmo que estava em Marte foi devolvido pra Terra? Isso em nenhum momento foi mostrado. Vamos pra aquele comentário que eu queria falar sobre o desperdício do cosmo das trevas de Kouga. Nessa obra, reduziram as trevas pra algo ruim e a luz pra algo bom. Sendo que a obra poderia quebrar estereótipos, fazer o Kouga queimar o cosmo das trevas em prol da humanidade. Não ser só uma coisa ruim, vimos que Kouga ainda tinha o cosmo das trevas. Pelo menos até destruiu o apso. Essas trevas poderiam ser revertidas pra algo bom. Mas o anime ficou naquela zona de conforto. E vamos terminar o vídeo com algumas perguntas que vocês fizeram no último vídeo. Como o pessoal que fez o ômega conseguiu evitar um processo de plágio? Sendo que eles copiaram os chakras elementais de Naruto na cara dura. Bem, no que tange, por exemplo, o Haruto, é óbvio que tem ali uma inspiração barra cópia. Mas no quesito elemental, isso existe em tantos animes japoneses e animações em geral que não, não acho nem um pouco que seja cópia. Olá, sério. Por que será que escolheram o apso da mitologia suméria como o deus das trevas no anime? Não teriam um deus das trevas na mitologia grega? Ter, tem. Mas spin-offs tentam pegar entidades menores ou outros deuses pra não entrar em conflito com o que o Kurumada possa escrever no futuro. Um bom equivalente seria o Érabo ou até mesmo o Anix. Oi, Sérgio. Como é que funciona a marca das trevas? É como uma doença infecciosa? Ou só quem tem o cosmo das trevas pode infectar? Uma boa forma de você entender é você lembrar do Meteoro Negro, do Pegaso Negro, lá no clássico. É um ataque que vai se espalhando no alvo atingido. A diferença é que a marca das trevas leva mais tempo. E claro, ela espalha mais rápido com a queima do cosmo. Mas não, ela não passa de uma pessoa pra outra como uma doença infecciosa. Katsumi esclarece a seguinte dúvida. A Arya e o Koga são realmente irmãos? Porque, ok, eu sei que eles foram salvos juntos. Mas tem alguma fala de alguém que diga que eles são irmãos? Grande beijo. Em nenhum momento fica claro se eles são irmãos ou não. Como você mesmo disse, eles só estavam juntos. Por acaso, os dois absorveram o cosmo de Atena e o desenvolveram dando assim uma conexão entre ambos. Então, em termos de poder, eles seriam irmãos. Já de sangue, não fica claro. Você realmente acha a animação do Omega horrível? Tipo, o design em geral foi de fato bem simplificado. Mas sempre nos episódios temos cenas fluídas e tecnicamente bem animadas. Sim, temos episódios mais animados no meio. Desculpa, mas a animação do Omega é podre. Tem tanto erro de textura e traço que sinceramente me dá nos nervos. A maioria dessas cenas fluídas que você se refere, os traços pioram 800%. Na maioria das vezes, os personagens se deformam totalmente. Sérgio, o que você acha das ideias das armaduras não serem mais carregadas em caixas de Pandora? Prefere as caixas? Ou a ideia dos cristais é mais legal? Amo seus vídeos. De todas as coisas questionáveis do Omega, essa não é uma delas. Eu sinceramente prefiro algo portátil do que cavaleiros tendo que ser burros de carga com aquelas cartas enormes atrás deles. O universo de CDZ já é místico. As armaduras vestem os cavaleiros por vontade própria. Então não seria esquisito uma forma portátil de transporte. Acha que pode mesmo me destruir? Eu que tenho as suas trevas! Acho! E é isso guerreiros, eu agradeço toda essa jornada. Eu nem acredito que terminamos toda a primeira temporada do Omega. Foi sensacional fazer essa série com vocês acompanhando. Eu lia todos os comentários possíveis. E vocês sempre me impulsionavam pra fazer mais vídeos. Então, muito obrigado! Então vocês já sabem. Se você gostou, já deixa aquele like gostoso. Se inscreva aqui no canal. Me siga nas redes sociais. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!